Neste vídeo aqui vamos aprender a utilizar o Mural Online, que é o Padlet, para poder saber como nós podemos compartilhar conteúdo de uma maneira mais rápida e também de forma com que você consiga fazer um trabalho colaborativo entre os alunos de uma forma mais efetiva, onde você consiga reunir as ideias no mesmo lugar, sendo que o Padlet é um mural, seria como se fosse uma folha de papel que você pode inserir figura, você pode inserir texto, você pode inserir vídeo, você pode inserir música, você pode inserir uma série de coisas. Então aqui, entrando no site do Padlet, padlet.com, você vem e faz login. Eu costumo fazer login aqui com conta do Google, eu vou usar minha conta do Google para poder fazer esse login. Feito o login em uma das suas contas do Google, que aqui tem um monte, vamos pegar aqui uma delas, ele dá a opção básica ou dá a opção Pro, que é de 8 dólares e 25 centos por mês. E aí você pode colocar até 250 MB de arquivo, os Padlets são ilimitados, enquanto que na básica você consegue colocar até 3 Padlets com 10 MB de arquivo. Mas, assim, para você poder fazer uma colaboração, um compartilhamento de informações, essa versão aqui, você tendo várias contas no Google, você consegue ali fazer um trabalho bem legal e outra. Os alunos também vão criar outras contas e você também pode participar disso daí. Então aqui eu estou selecionando o plano básico para essa conta. Nessa entrada da tela, nós temos aqui toda a nossa área de trabalho. Para fazer um Padlet, um mural, você vai clicar aqui. Aqui é se você quer se juntar a algum Padlet que já está feito. E aqui nós temos a galeria, né? Só para poder dar uma olhada na galeria. Tem ali uma série de exemplos já montados, onde você pode utilizar como template. São vários que você pode estar utilizando. Opção aqui de seguir, se você quiser seguir essa condição. Agora, aqui, fazer um Padlet. Então ele te dá as opções do que você vai, como você vai fazer. Então aqui você tem a de mural, né? Onde ele aparece com uma ideia de tijolo, uma ideia de construção. Uma ideia de tela, onde você pode fazer uma conexão em forma de mapa ou em forma de diagrama. Aqui é uma ideia onde você pode fazer uma leitura mais simples, que ela vem de cima para baixo. Você pode organizar o seu conteúdo ali em linhas, em formato de grade. Prateleira, você pode agrupar o conteúdo em série de colunas. Então você quiser distribuir na série de colunas. Ou fazer em forma de chat. Você pode colocar o seu conteúdo ali como se tivesse algumas ideias sendo trocadas entre todos os componentes. Aqui existem os outros modelos, que se você quiser seguir, tem ali bastante modelos prontos. Até com relação a parte de reprodução de vídeo. Se você quiser colocar, por exemplo, vou mostrar aqui, em forma de mural com vídeo. Mola um pouquinho para abrir, porque deve estar carregado para caramba esse caso aqui. Então ele faz ali uma sequência de vídeos. Se você quiser, por exemplo, colocar os vídeos ali do que você acha interessante, de um determinado conteúdo para os alunos poderem assistir, você pode trazer para cá. Seria uma opção interessante, os vídeos nesse mural. A ideia do Kanban, fica muito bonita a ideia do Kanban, para quem quer utilizar. Organograma, roteiro, fazer roteiro. Se você quer colocar em uma sequência ali para fazer um storytelling, seria muito legal. Então aqui tem diversas formas que você pode organizar o seu conteúdo. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um prateleira, para poder visualizar. Para todo mundo ter ideia do que é. Então ele fala aqui, nas condições separadas, para cada um deles. Seria uma coisa bacana para poder se fazer. Vou fazer aqui, selecionar essa parte do prateleira. Então, ele já apareceu ali, uma forma. Ele já te dá algumas opções de papel de parede, se você quiser utilizar as cores que você quer trabalhar. Aí vem a opção aqui. Estou só continuando ali para poder mostrar como fazer. Só continuando aqui, vou começar a postagem. Então, aqui você já tem a sua primeira coluna. Não, nessa primeira coluna, você pode colocar lá, sei lá, meu primeiro Padlet. Então, quando você habilita aqui o teu primeiro Padlet, você vem aqui no mais. E aqui você pode fazer a inserção do que você quer. Se você quer um arquivo, carregar um arquivo. Se você quer carregar um link. Se você quer buscar alguma coisa no Google. Ou colocar alguma coisa do Snap. E ele abre aqui, ó, a opção para você colocar qualquer tipo de elemento, tá? Então, observa aqui. Ele pode carregar um arquivo do computador, trazer um link, imagens do Google. Alguma coisa da sua própria câmera, que no caso seria um Snap. Filme, filme feito da sua câmera. Um voz por microfone. A sua própria tela, você pode até compartilhar a sua própria tela e colocar ali. Um desenho ou um Canva. Ou até uma animação do Doodle, né? Que ele coloca aqui, uma animação do Doodle. Que é um aplicativo para você poder fazer aqueles filmes animados, né? Em forma de Storytelling. Um mapa, uma localização, né? Que você queira compartilhar com alguém. Para poder fazer alguma foto de algum lugar. Você pode até colocar ali, essa localização, que seria uma coisa também possível. Ou linkar com outro Padlet existente, tá? Aqui eu só vou fazer um exemplo. Vou puxar ali um arquivo do próprio computador. Vou pegar aqui um que eu já fiz. Para algum vídeo que eu já tenha montado. Um vídeo aqui de manufatura. Então, se eu quiser ali, ele está carregando. Por exemplo, se eu fosse utilizar o Padlet numa aula lá de manufatura. Que com certeza vai ser uma das coisas que eu poderia estar utilizando dentro dessa disciplina. Que eu sou professor. Eu posso fazer exatamente essa sequência aqui. Onde os alunos vão poder fazer o compartilhamento dessa condição. Só ter que esperar ele carregar. Carregou. Então, aqui já tenho a minha imagem. Eu vou lá no meu canal do YouTube. Ele está aqui. Eu posso até vir aqui e copiar o link. Copiei o link desse vídeo. Posso trazer para cá. Coloco ele ali. E estabeleço um título. Por exemplo, coordenadas absolutas. Então, olha bem como é legal isso daqui. Você pode inverter sua aula. Trabalhar na forma de sua aula de aula invertida. Só com ele. Por quê? Se você põe aqui. Eu coloquei meu primeiro Padlet. Eu poderia ter colocado um outro nome. Renomear a coluna. Eu poderia ter colocado aqui. Manufatura, por exemplo. Que seria a disciplina. Ele vai salvar ali essa coluna. Então, quem for ter acesso a esse cara. Ele já está pronto ali. E só buscar a informação. Aí eu posso vir aqui. No compartilhar. Onde você vai dar a opção para as outras pessoas. Poderem ver ali o seu Padlet. Então, compartilhar. Você pode colocar aqui. O que eles podem fazer. Se eles podem ler só. Podem escrever. Seria uma boa opção. Ou pode moderar. Sempre deixe a opção do escrever. Porque onde todo mundo vai estar compartilhando. Você pode adicionar outras pessoas. Para poder contribuir. E permite uma pessoa que ela possa reutilizar isso daqui. Isso aqui também é uma coisa bem legal. Para poder fazer. Compartilhar e exportar. Observa que você tem aqui. Um QR Code. Nesse QR Code. Você pode trazê-lo. E compartilhar. Para alguém poder ler. O próprio QR Code pelo celular. Já vai ter acesso direto ao seu Padlet. Então, eu copiei o link. Se eu vir aqui. Vou abrir uma nova janela. Trago o link para cá. Copio. Ele vai trazer exatamente o meu Padlet que eu acabei de montar. Tem uma opção. Tem uma opção. Onde você pode levar para o Google Classroom. Seria legal também. Se você tiver lá uma sala de aula no Google. Que é um aplicativo do Google Classroom. Então, você pode estar fazendo isso daí também com o Padlet. No caso. Se você tem um site. Se você tem uma conta no Facebook. Twitter. Você também consegue fazer esse compartilhamento. E todos que estão lá. Vão conseguir ter acesso a isso. Aqui é uma coisa. Onde você vai estar fazendo um compartilhamento com os seus alunos. Então, assim. Não vejo. Para esse caso específico. Usando para a sala de aula. Não vejo uma condição que você poderia estar utilizando. A não ser que você tenha uma página no Facebook. Destinada só a isso. Mas se for feito apenas nessa condição. Não tem uma ideia para poder estar utilizando. Aqui. Você pode alterar ali. O seu título. Por exemplo. Padlet. Manufatura. Só para poder dar um título ao teu mural. Descrição. Feito. Feito. Para. Os. Alunos. Da disciplina. De. Manufatura. Então. Aqui já está tudo. Bem estabelecido. Tem aqui. Como você pode colocar. As. As condições. Os. Os ícones. Se você quiser. Colocar algum outro ícone. Por exemplo. Existem outros ícones. Aqui dentro. Que se você quiser trabalhar. Ele já traz. Pronto. Tá. Você pode até adicionar um novo ícone. Se você tiver ali. Um ícone. Aqui. Eu tenho alguns. Vamos pegar aqui. Um. Um. Outro ícone. Onde que ele está. Aqui. Acho que eu tenho uma página. Um arquivo só de ícones. Vou pegar um ícone qualquer aqui. Só para. Nem sei. Sei lá. Vou pegar esse ícone aqui. Nem sei o que ele é. Você pode. Buscar isso daí. Tá. Já é um ícone pronto. Que vai aparecer lá. Legal. Dei o sorte. De ser o ícone de número 1. E. Já. Adicionei ali. Para poder ser o nosso. O nosso ícone. Né. Então. Já está adicionado. Vou salvar aqui. Como um ícone. Pode ver que ele aparece aqui ao lado. Tá. É. Pode distribuir melhor ali. Como você quer construir. Você pode colocar tags. Tá. Para. Os alunos. Conseguirem encontrar. Então. Por exemplo. Ou os alunos. Ou outras pessoas. Né. Você pode pôr uma tag. Por exemplo. Aqui. Apenas letras e números. Ou pôr uma tag lá. Manufatura. Ou. É. Engenharia. Alexandre Neves. Não sei se vai dar. Vai se mudar. Deu certo. Então. Aqui eu tenho. E aqui é o mais legal. Quando você coloca. Esse endereço. Exemplo. Você pode colocar o nome. Tá. Até 50 caracteres. Então. Eu vou colocar aqui. Tutorial. Básico. Padlets. E vamos ver. Se ele funciona. Depois que eu salvar aqui. Opa. O que ele está falando aqui. Talvez. Seja. Este cara. Vamos tirar esse cara. Vamos ver. Se é isso mesmo. Não permitiu. Bom. Vamos tirar esse cara fora. Então. Se foi esse o erro. A fonte está determinada. Vou tirar aqui. Não sei se é isso. Mas. Pode ser. É. Eu acredito que tenha sido as tags. Então. Ele salvou. Ora. Eu vou fechar aqui. Se eu vir agora em compartilhar. Vou buscar a opção de compartilhamento. Que está aqui em cima. Vou. Tirar aqui. Copiar o link. Do Padlets. Copiou. Vou trazer ele para cá. Vou fechar. Vou abrir novamente. Uma. Uma guia. Vou copiar aqui. Tutorial básico. Padlets. Então. O que você fez. Foi. Dar. Uma cara. Personalizada. Ao seu Padlets. Então. Aí. Você já pode passar o link. Para quem quiser acessar. Ele já tem o link de acesso. E já consegue fazer. Então. Isso aí. É uma maneira. Onde você pode. Compartilhar todo o conteúdo. Com os alunos. Ou propor. Alguma dinâmica. Que envolva o que? A criação de um mural. Essa criação de mural. É excelente. Por exemplo. Para quem perder a aula. Para quem ainda tiver. Com alguma dificuldade. Porque você pode fazer. A criação de algum mapa mental. Esse mapa mental. Você vai salvar. Como imagem. Você leva esse mapa mental. Para dentro dele. E a pessoa. O aluno. Vai ter acesso a tudo isso. E você criando isso daí. De forma corporativa. Colaborativa. Você pode propor. Numa sala de aula invertida. Algum conteúdo. E desse conteúdo. Eles já trazem. Eles vão trazer alguma coisa. Relacionada. Ao que você está propondo. E alimentando. Esse teu mural. Tá. Então. Fica aqui. O tutorial montado. Tá bom. Qualquer coisa. Vocês vão ter outros tutoriais. Que eu vou utilizar. Isso daqui. Dentro do próprio curso. Até. Para poder dinamizar. Também. O nosso curso. Onde eu vou mostrando. Alguns exemplos. Direcionados. Ao que vocês têm. Tá legal. Então. Só acompanhar ali. Nos outros vídeos. Que eu vou estar. Colocando para vocês. No fractinho. Onde eu vou estar. Obrigado.